Governador Valadares aparece no ranking de competitividade dos municípios realizado pelo CLP, o Centro de Liderança Pública. O índice destaca as políticas realizadas em prol do desenvolvimento econômico e social. A maior cidade do leste mineiro aparece na posição de número 214. No estado, 33 cidades estão à frente do município. O índice foi divulgado pelo CLP, o Centro de Liderança Pública, e eleva a realidade socioeconômica de 415 cidades, que tem mais de 80 mil habitantes no Brasil. No ranking nacional, Governador Valadares ocupa a duocentésima décima quarta posição. Na categoria de municípios mineiros, Valadares estaciona no trigésimo quarto lugar. De acordo com a Secretária de Desenvolvimento, os municípios são avaliados em indicadores distribuídos em várias temáticas. Esse ranking é um ranking da ENAP de competitividade dos municípios e dos estados. Ele vai mostrar para a gente onde o município se localiza em termos de competitividade. Então, no estado de Minas, Valadares ficou na trigésima quarta posição. A gente ainda precisa ter um caminho para melhorar, estamos no caminho. Então, no indicador, foram mostrados avanços nesse sentido da qualidade de educação, da qualidade de saúde, que a gente cresceu em competitividade. Crescemos também na parte de dinamismo econômico, com incentivo à inovação, negócios inovadores e recursos para inovação, ciência e tecnologia. O secretário municipal de meio ambiente, agricultura e abastecimento, Ivan Fialho, lista alguns feitos. Dessas ações todas, hoje o município já é reconhecido como um município de exemplo, como uma vitrine para refletir, para resplandecer os municípios ao redor e incentivar o investimento público nas cadeias socioprodutivas. Então, acho que nós precisamos voltar ao olhar da gestão pública de investir no segmento produtivo, geração de emprego e renda e inclusão social. Conforme o CLP, o objetivo da pesquisa é possibilitar uma comparação direta e saudável entre os municípios. O vereador Maurício Dutra, do MDB, destaca sobre a atuação do Legislativo para o desenvolvimento de governador Valadares. E a gente vem trabalhando com esse objetivo de trazer um grau de desenvolvimento para Valadares, para a melhoria desses índices. E fizemos uma audiência pública, que nós conversamos com algumas entidades e alguns setores importantes, que a gente viu que haveria necessidade de modificação e de melhor estruturação desses dados estarem melhor para o próximo ano. Então, a gente vem trabalhando em cima disso, não através de leis, porque as leis ainda não devem ser formuladas por agora. As leis vão ser formuladas a partir do momento em que essas comissões forem reunindo com as entidades e viabilizando uma perspectiva melhor para a cidade. Por fim, a Secretaria de Desenvolvimento sintetizou que o município trabalhará para subir no ranking de competitividade. A gestão com as diretrizes do governo André, a gente está buscando incrementar, aumentar o número de empregos, mas não só aumentar o número de empregos, que eles sejam mais qualificados, que tenham mais oportunidade para as pessoas ficarem aqui, que isso seja sustentável, que as empresas que estão vindo para Valadares, que elas encontrem aqui um caminho de desenvolvimento de longo prazo, não só venham, mas que elas se integrem na economia local, que tenhamos um adensamento de cadeias, que a agricultura, o meio ambiente também, que ele seja visto como algo de longo prazo, que pode ser também produtivo e é muito produtivo. Então, tudo isso, a gente está caminhando, não é um caminho para não ficar no curto prazo, não ter resultado só de curto prazo, mas um caminho de semeadura mesmo, para no longo prazo a gente ter esse desenvolvimento econômico sustentável.